As empresas como a Google têm um papel, têm interesse, têm interesse, avaliar vai antecipar de que forma é que a utilização daqueles dados, daquelas câmaras, pode ter impacto nos direitos das pessoas. Porque estas empresas estão de facto a ser multadas, estão de facto a ser sancionadas com coimas de 50 milhões de valores significativos. O legislador não sabe tecnologia. O legislador não sabe tecnologia. O legislador não é capaz de olhar para o Facebook, de olhar para o algoritmo do Facebook, de olhar para os vários algoritmos da Google e perceber como é que eu vou corrigir isto. Não é possível regular tecnologia, pensando no caso do Facebook, de uma forma, ou de outros, de uma forma exclusiva. Pôs-se em cima da mesa a possibilidade de não ser possível, vou simplificar muito a discussão para as pessoas perceberem, não ser possível exportar dados pessoais de cidadãos europeus para fora da União Europeia. Eu também acho que as redes sociais têm outro tipo de impactos nas relações humanas. Nomeadamente, acho, e já senti na pele, que as conversas que nós temos nas redes sociais não são verdadeiramente conversas no sentido em que nós, quando estamos nas redes sociais, somos capazes de dizer coisas que nunca diríamos cara a cara. Assim, o debate político hoje em dia trava-se nas redes sociais muito, não é? Acho que as pessoas são muito pouco tolerantes, estão muito pouco disponíveis, mesmo nos pequenos grupos, nos pequenos fóruns do WhatsApp, estão muito pouco disponíveis para ouvir o que as outras pessoas têm para dizer. E isso é um empobrecimento geral do discurso político e da discussão política, é mesmo. Mas também é um empobrecimento geral quando as discussões políticas são travadas no WhatsApp e nas redes sociais. Porque temos tantas redes sociais, temos televisões, temos rádios, temos isto e temos aquilo, mas eu de facto acho que os políticos não encontraram uma forma de utilizar todas essas ferramentas que têm ao seu disposto. Se calhar não deveriam, não sei, não faço ideia. É uma tentativa de corrigir isto, ou seja, há um problema que foi diagnosticado, que é o facto das mulheres não terem representatividade em muitos fóruns, não é? E esse problema está a ser corrigido. E o meu partido, que é um partido que se considera ser um partido que tem soluções para os problemas das pessoas, está a seguir um rumo que vai contrário completamente, no sentido contrário àquilo que está a acontecer em todo o mundo. É exatamente o at em todo o mundo. Obrigado.